O Dia Internacional das Mulheres teve origem no movimento operário e se tornou um evento anual reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas. Suas sementes foram plantadas ainda em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York, exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários melhores e direito ao voto. Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o primeiro Dia Nacional das Mulheres. A proposta de tornar a data internacional veio de uma mulher chamada Clara Zetkin, ativista, comunista e defensora dos direitos das mulheres. O Dia Internacional das Mulheres só foi oficializado em 1975, quando a ONU começou a comemorar a data e se tornou uma ocasião para celebrar os avanços das mulheres na sociedade, na política e na economia, enquanto suas raízes políticas significam que greves e protestos são organizados para aumentar a conscientização em relação à contínua desigualdade de gênero. E nesta manhã, em Rolim de Moura, na Câmara Municipal, na Clínica da Mulher e em outros órgãos públicos, a data também está sendo celebrada. E aí